Olha, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também está participando da COP27 no Egito. E ontem ele ofereceu o Brasil para sediar a Conferência do Clima, que vai ocorrer em 2025. Vamos ver a reportagem. Durante pronunciamento na COP27 no Egito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre a importância da Amazônia para a segurança climática do mundo e prometeu esforços para zerar o desmatamento na região até 2030. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Lula também propôs uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução das desigualdades, pediu a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e cobrou dos países ricos que cumpram a promessa de ajudar financeiramente os menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. O presidente eleito citou ainda uma iniciativa que será apresentada pelo governo no início do mandato. É oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global.